Pode-se assentar a igreja. Eu falo que eu fico com vergonha quando alguém chega e como a minha irmã, diz assim, fazem três anos que nós estamos tentando uma agenda. Isso fica parecendo que é uma mania de alguém que demora para dizer sim e fica trazendo essa expectativa, mas diante de Deus eu digo a você que não é. A minha agenda ela está nas mãos de Deus, eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão e Deus faz a agenda para o cumprimento da missão, assim tem sido e há muito tempo eu estava com o coração disposto a atender esse convite, a oportunidade foi agora, foi neste dia e eu creio que este dia foi colocado na agenda de Deus e que Deus vai fazer hoje, Ele vai fazer hoje o que Ele planejou fazer nesse lugar pela palavra que me ensinou. Então eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder vir, de estar aqui, não importa o tempo que demorou, mas importa o que Deus vai fazer nesta noite, neste lugar, amém? Pai, eu te dou graças porque o Senhor é bom, eu sei que o Senhor tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu creio Pai que o Senhor escolheu este dia, escolheu estes que estão aqui neste lugar para serem Senhor aqueles que vão receber a Tua palavra, que virá do trono para nós e eu quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem a fazer, que seja a minha vida um instrumento para servir aos santos que se reúnem neste lugar, seja a minha boca a boca do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, amém? Amém! Eu quero compartilhar com você, eu vou sentar sim, não vou perder a oportunidade de sentar, fica igualzinho você, sentado e descansado. Mas eu quero ler aqui, porque eu vou deixar a Bíblia aqui no púlpito, um texto da palavra de Deus, que Ele colocou no meu coração compartilhar com você hoje. Primeiro eu preciso te dizer qual é o contexto. O contexto é o apóstolo Paulo numa viagem missionária, o apóstolo Paulo pregando e andando pelos lugares onde andou e sendo boca de Deus para a conversão de almas, para a manifestação do poder de Deus e para a revelação das coisas espirituais. E o apóstolo Paulo chega em Atenas e lá em Atenas ele vê um alto padrão de idolatria. ele encontra pessoas adorando objetos feitos por mãos de homens, ele vê o coração daquele povo buscando adorar o que eles mesmo produzem. Essa cidade é uma cidade de produção de bordados, existem fábricas, roupas finas feitas para as casas. O que você produz, você é o criador daquilo que você produz. Você pode fazer uma flor e você é o criador da flor que você criou, ou pintar um quadro, produzir uma blusa. Na verdade, a idolatria é um engano porque adora-se a criação e não o criador. E o apóstolo Paulo vê aqueles homens adorando a criação das suas próprias mãos. E ele tem misericórdia. O coração dele é compassivo, ele tem misericórdia daquele povo e ele vai ao lugar da idolatria. Ele vai exatamente no Areópago. Areópago é o lugar onde os ídolos estavam todos colocados nos seus altares. Um lugar de honra para os ídolos. E lá no Areópago ele vê um altar vazio. Muitos altares, muitos ídolos, mas um especificamente vazio. E estava escrito, ou uma inscrição, naquele altar onde não tinha nada. E a inscrição dizia, ao Deus desconhecido. E quando o apóstolo Paulo bate o olho naquele altar vazio e aquela informação que era um Deus desconhecido, por isso não estava ali, não ainda tinha sido conhecido, ele como bom evangelista aproveita aquela oportunidade para falar do Deus que ele conhecia. E é esse o contexto do texto que eu vou ler para você. A partir do versículo 22, de Atos 17, está escrito o seguinte. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura a Tatiana o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos gerações. Até aqui está ótimo. E assim foi. O apóstolo Paulo chega num lugar de idolatria. Um lugar onde obras de mãos humanas estavam sendo expostas. Muitas obras, muitos ídolos. E ele aproveita o altar vazio para falar do Deus verdadeiro. E ele fala duas coisas importantíssimas que eu quero compartilhar com você. Primeiro eu vou compartilhar a segunda informação dele. Ele fala de um só, fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Tempos determinados. É quando? Tempo determinado é uma agenda temporal. Deus chama as gerações à existência. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 41. Que Deus chama as gerações à existência. Isso significa que o nascimento de uma pessoa não decorre de uma relação sexual dos seus pais. O nascimento de uma pessoa não decorre de um ato humano ou biológico. O nascimento de uma pessoa decorre de um plano grandioso, poderoso de Deus. Ele chama a existência. Quem vai nascer quando? E quem vai nascer aonde também? Os tempos determinados é quando? E os limites da habitação é aonde? Deus então tem uma agenda para chamar a humanidade à existência. Ele tem uma agenda e ele vai enviando espíritos para a terra à medida que esse programa dessa agenda vai se cumprindo. Você se lembra de Deus dizendo para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci? E antes que saísse do ventre da sua mãe, eu te constituí profeta das nações? Meu irmão, me ajuda aqui. Pega essa mesa, põe do lado de lá. Eu esqueci de avisar aqui o meu braço esquerdo é que precisa pegar o copo, porque o direito está aqui no microfone. Isso. Troca de lugar. Vamos lá. Obrigada. Aqui mesmo. Está ótimo aqui mesmo. Isso. Opa! Está ótimo. Você se lembra de Deus falando para Jeremias? Antes que eu te formasse, eu te conheci? Antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações? Antes que eu te formasse, eu te conheci? Te conheci aonde? Conheceu no mundo espiritual? O homem é um espírito. Ele tem uma alma e ele está empacotado dentro de um corpo. Quando o homem morre, o corpo volta para o pão e o espírito volta para Deus que o deu. A palavra volta. Ela indica algo para nós. A minha origem e o meu destino são o mesmo ponto. Eu volto depois do culto para Bauru, porque eu vim de Bauru para cá. Terminou o culto, nós vamos pegar a estrada de novo. Tivemos alguns problemas, caminhões na pista, caminhões podendo caminhões. Demorou para chegar. Com isso, atrasamos um pouco. Ainda bem que acabou a luz e você não ficou tão nervoso com o meu atraso. E eu não fiquei tão tensa também por isso. Mas nós vamos voltar para o lugar de onde viemos. O corpo volta para o pó, porque a origem dele é o pó. E o espírito volta para Deus, porque a origem dele é em Deus. Então, essa informação me assegura que o homem não faz filhos. O homem recebe filhos da parte de Deus, porque o homem não sabe fazer espíritos. O homem não sabe fazer almas. O homem só sabe fazer sexo e a relação sexual gera células, gametas. Feminino e masculino, óvulo e espermatozoides que se juntam para fazer a casca, a embalagem. Que vai voltar para o pó, que é temporal, que é passageira. Mas o espírito é eterno. Ou vai viver eternamente com Deus ou eternamente separar de Deus. Então, essa informação já me faz acreditar que é Deus que determina a vinda de alguém ao mundo. Porque não adianta uma pessoa fazer sexo e ter células femininas e masculinas sem um espírito. Para trazer vida para aquilo que é gerado no seu ventre. Então, Deus chama as gerações da existência. Ele escolhe quem vai nascer, quando e aonde. E Deus determina planos e projetos antes de enviar ao mundo. Quando ele fala para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Ele está dizendo para Jeremias, você já vai para a barriga dela com o ministério profético. O dia que você sair da barriga, você vai saber que tem um ministério profético. Ontem, no evento de mulheres lá em Bauru, e muitas das mulheres que estão aqui, estavam lá. Falamos sobre João Batista e eu falei, o nascimento de João Batista foi anunciado por um anjo. E o anjo chega para Zacarias e fala, olha, ele vai ser o profeta do Altíssimo. Ele vai anunciar a vinda do Messias. Nasce com um fim determinado. Vem para o mundo, do mundo espiritual, vem para o mundo natural. Passa pelo único portal legal que existe para um espírito vir para a terra. Um espírito precisa de um corpo para andar na terra. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso os demônios incorporam. Por isso os espíritos que vêm de Deus precisam ganhar um corpo, uma carne, para andar na terra. Por isso o Filho de Deus precisou vir em carne para pisar na terra. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Os espíritos vêm de Deus e vão voltar para Deus. Então ele agenda quem vai nascer quando e aonde. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver. Juízes capítulo 13. O povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos filisteus, 40 anos. E aí aparece um anjo para uma mulher, que era a esposa de Manoá. E fala, você vai conceber, vai ter um filho. E o seu filho vai ser o libertador de Israel. Anuncia a vinda de Sansão. A Sansão nasce com um propósito e um plano determinado antes de ser colocado no vento da mãe. É isso que Paulo está dizendo para aquele pessoal. Olha, o Deus que eu sirvo e que eu quero anunciar para você, não pode ser feito por homem. Porque ele faz os homens. Ele estabelece quem vai nascer quando e aonde. Ele tem uma agenda para chamar os homens à existência. E eu quero fazer um parênteses para chamar a sua atenção para algo. Se Deus tem uma agenda para chamar a humanidade à existência, a importância de você estar aqui vivo e ativo neste tempo, nesta terra, faz parte de um plano de Deus. Você não está aqui por acaso? Você não é obra do acaso? Não é obra de uma relação sexual? Poderia ser a juíza Débora do Velho Testamento, não a juíza Tânia. Ou poderia ser o apóstolo Paulo e não o apóstolo desta igreja. Deus escolheu quem vai nascer quando e aonde. Isso significa que Deus conta comigo igual contou com os apóstolos do passado. Não menos. A nossa responsabilidade é semelhante. Para levar adiante um bastão nessa corrida de revezamento que é a igreja. Uma geração entregando para outra geração. Uma geração entregando para outra geração. Mas o apóstolo Paulo fala algo muito interessante antes disso. Ele fala que o Deus que eu sirvo não pode ser feito em mãos humanas. Porque ele mesmo, de um só, fez toda a raça humana e deu a todos vida, respiração e tudo mais. Vida, respiração e tudo mais. Ele mesmo a todos dá vida, respiração e tudo mais. Oh, o que é vida? Você sabe. Você sabe que a vida é o sopro do Espírito na terra. Deus sopra no homem e faz dele alma vivente. Ele é apenas carne, vai voltar para o pó. A matéria que ele é não tem vida sem o Espírito que vem para dentro dele. É o sopro de Deus no homem que traz a vida. Os homens não conseguem construir vida. Eles precisam que Deus faça isso. E aí, não precisa explicar muito o que é vida. Respiração também não precisa explicar. Respiração. Respiração é a parte que Deus usa para manter a matéria viva. O oxigênio é a base da vida na terra. Foi encontrada uma pessoa soterrada nos escombros do Haiti, 11 dias. Sem comer e sem beber e estava viva. Por que estava viva? Porque respirava. Você tira o fôlego e a pessoa morre. Um médico diagnostica a morte, a hora que para de respirar. Respiração. Respiração é o fôlego natural, o oxigênio, a troca de substâncias. Deus cria um sistema espetacular. Plantas, luz solar, clorofila, fotossíntese e produz vida. Produz vida na terra. Produz vida na terra. Vida, respiração, eu sei o que é. Agora, o que é tudo mais? Quando eu bati os olhos nesse texto, eu falei, Deus, o que é tudo mais? Além de vida e de respiração. Porque o apóstolo Paulo diz isso. Vida, respiração e tudo mais. E o Senhor fala comigo tudo mais? Tudo mais é o mundo natural. É tudo que foi formado, criado. Foi um presente de Deus para o homem. Deus é espírito e um espírito não precisa de comida nem bebida. Não precisa de coisas naturais. O mundo espiritual é infinitamente maior do que o mundo natural. O mundo natural é um pedacinho, como se fosse esse templo no meio de todo o resto do universo. É o mundo natural formado por Deus para o homem. Exatamente para o homem. Eu não sei o que você comeu, eu ainda há pouco pensei em tomar um cafezinho. Para dar um up, para levantar, para esquentar a garganta. Alguém fez um café e me trouxe aqui na frente. Você acha que Deus precisa de um café? Que Ele colocou o café, a planta do café, na natureza, porque Ele ia precisar de um café um dia. De manhã, o que você comeu? Eu comi melancia, mamão, queijo. Você acha que Deus, quando criou a melancia, pensou, ah, um dia eu vou sentar num dia de calor e vou chupar uma melancia. Hoje à tarde tomamos água de coco com morango. Um frappé de água de coco com morango. Você acha que Deus criou o morango, colocou água dentro do coco. Para Ele ou para os anjos? Não. Não. Tudo que foi feito no mundo natural é uma dádiva de Deus para o homem. Tudo, absolutamente tudo. O petróleo no subsolo da terra. Ah, Deus um dia talvez precise encher o tanque do avião dele, para voar pelo universo. Tudo que existe no mundo natural é um presente de Deus para o homem. Absolutamente tudo. Porque está escrito, depois que Ele formou a terra, colocou tudo o que existe. Gênesis 1, 26 também disse Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança e tenha ele domínio sobre tudo. Sobre os animais que voam, que arrastejam, que nadam, sobre toda a terra. A terra é domínio do homem. É presente de Deus para o homem. Salmo 115, versículo 16, diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Céu do Senhor, céu é mundo espiritual. Terra, mundo natural. Deu aos filhos dos homens. Quando você vê um versículo como o do 24, o Salmo 24, que diz, a terra sua plenitude e todos os que nela habitam são do Senhor. Você pensa que há uma contradição? É do Senhor ou é do homem? Não, não há contradição. É do Senhor, o proprietário é o Senhor. Mas ele deu ao homem para dominar. E aí eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O direito de propriedade, o instituto jurídico de propriedade não é o mesmo que o de domínio. Pode ser proprietário um e pode ter o domínio outro. Você pode ser proprietário de um imóvel, tem o registro, tem a escritura e entrega para outra pessoa ocupar. Permite o domínio, permite a ocupação. Deus entregou a terra para o homem. O tudo mais é o planeta. O tudo mais é tudo que existe de comida e de bebida. Está aí para todo mundo tudo que é gosto. Ontem eu fui numa pizzaria lá em Bauru e comi pizza de shiitake. Sabe o que é shiitake? É um cogumelo. Deus coloca comida no meio da floresta, no galho seco, é o cogumelo. Tem comida lá. Deus coloca água dentro do coco. Ah, Deus coloca comida no subsolo, rabanete, beterraba, cenoura. Ele coloca alimento para todo lado, para o homem. É o tudo mais da natureza. Para todo gosto. Podia ser tudo cinza, tudo amargo. Mas ele coloca sabores, gostos, aparências, texturas diferentes. É o tudo mais da natureza de Deus. Às vezes você não percebe esse tudo mais. Coisas grandiosas. Eu estive em Israel e duas vezes. E na segunda vez lá no Monte das Oliveiras. Eu vi aquelas oliveiras que têm dois mil e trezentos anos. Dois mil e trezentos anos. E elas estão no mesmo lugarzinho no chão. Um círculo com um diâmetro, talvez, de um metro e meio, está ali as raízes fincadas no chão. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Fazem dois mil e trezentos anos que nesse mesmo lugar tem comida para essa mesma árvore. É o senhor que põe, não é o homem. É o senhor que põe. Pequenas coisas. As mulheres vão para o salão fazer manicures, pedicures. Tem mulher aqui que faz isso? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, não acredito. Quando você vai a manicure, ao pedicure, o que acontece? Aquela moça com um alicate vai tirando pelinhas de volta da sua unha. E no seu pé ela passa um ralinho e começa a cair pelezinha no chão. Você sabe o que eu penso quando eu vejo isso? Que eu vou ao salão também? Eu penso, meu Deus, esses pés têm anos e anos caminhando sobre a face da terra. E o senhor está renovando a pele deles toda semana. Os pneus do meu carro eu já precisei trocar não sei quantas vezes, porque não renova. Mas o meu pé o senhor renova. O senhor renova. O senhor renova. Tudo mais é o mundo natural. É o milagre de Deus de cada manhã, de cada dia. É a estação do ano que se renova. Primavera, verão, outono, inverno. E esse tudo mais do mundo natural é para todos. Para todos. Para bons e maus. A Bíblia fala que chuva vem para bons e maus. O sol nasce para bons e maus. É uma dádiva de Deus para o homem. O homem domina sobre a terra. E a terra é um presente de Deus para o homem. Ora, mas tem mais. O Espírito Santo me disse, tem mais. Tudo mais tem mais do que o mundo natural. Tudo mais tem o mundo espiritual. A palavra de Deus diz na carta aos Efésios. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E em Cristo Jesus nos predestinou para filhos. Em Cristo Jesus fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e predestinados para filhos. Um destino prévio de sermos filhos, filhos de Deus. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais é para filhos. Não é para toda a humanidade. Porque está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Ele veio para os seus, os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, está escrito em Gálatas 4, 4 o seguinte. Vindo a plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para resgatar os que estavam debaixo da lei. E porque vós sois filhos. Porque vós sois filhos. Deus enviou ao vosso coração o espírito do seu filho. Que clama, ah, papai. De sorte que não sois mais sérgio, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus. Ah, então a herança do mundo espiritual. Das regiões celestiais, aquilo que cantamos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É para filhos. Herança é para filhos. O mundo é para todos. A herança é para filhos. Ah, mas tem mais. Tem mais. O tudo mais de Deus inclui mais. A palavra de Deus nos ensina que Jesus estava andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. As pessoas iam com ele e os discípulos convocados, chamados e certamente ansiosos. Porque deixaram emprego. Tinha um que tinha um emprego público. Era um coletor de impostos. O outro era um pescador. E certamente preocupados com a sobrevivência. E aí um dia Jesus fala para eles, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês estão preocupados com o que vão comer, beber, vestir, calçar? Vocês estão preocupados com o básico? Com a sobrevivência de vocês? Ou, não se preocupe, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Então, o tudo mais de Deus significa provisão de necessidades. O tudo mais de Deus significa suprimento do que eu preciso. Quando esse texto está falando de providência e suprimento, está falando do básico. Comer, beber, vestir, calçar é básico. Buscai primeiro o reino de Deus e ele vai te dar o que você precisa. Jesus um dia falou, olha, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso pai que está no céu. Ele alimenta as aves do campo e veste, as aves do céu e veste os lírios do campo. E aí ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, o tudo mais de Deus não é só a natureza. O tudo mais de Deus não é só a chuva, o vento, o sol, a lua, a claridade, o sol para iluminar o dia. A noite de descanso, a comida boa. O tudo mais de Deus significa suprimento das minhas necessidades também. Qual a necessidade daquele povo, daqueles que seguiram Jesus naquele tempo? Não sei. Qual a necessidade sua hoje? Eu sei. Transporte, escola, casa para morar, segurança. Tantas coisas que parecem que são basiquinhas, mas que são indispensáveis. Seu filho precisa estudar numa boa escola para competir no mercado de trabalho. Você precisa ter um plano de saúde, porque a hora que você tem necessidades mais graves, você vai bater nas portas e elas se fecham se você não tem um plano de saúde. Ah, você precisa ter um transporte, porque as cidades cresceram. Não é mais como aquele povo que vive em aldeias. A sua necessidade também pode ser suprida pelo Senhor, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Sim, sim. Com toda certeza. E eu falei, pai, esse tudo mais é bom demais. E o Espírito falou, tem mais, tem mais. Tudo mais inclui aquilo que eu não preciso. E aquilo que eu desejo. Eu posso desejar o que eu não preciso. Ou, como assim? Ah, eu posso desejar fazer uma viagem um dia fora do país. Eu não preciso, eu vou viver muito bem toda a minha vida, sem nunca ultrapassar uma fronteira. Mas eu desejo tanto um dia poder sair, conhecer outra nação. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O tudo mais de Deus inclui desejo do coração. Desejo do coração é desejo do coração. Pode não precisar, mas deseja. Pastora, o desejo do coração que o nosso Deus satisfaz, são coisas pequenininhas ou coisas grandes? Tudo, tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes são coisas tão pequenininhas que você não observa. Você não observa que Ele está realizando o desejo do coração. Você acha que é uma coincidência. Você acredita que é algo que aconteceu porque foi uma mera coincidência. Eu vou te contar uma história. Antes de ser juíza, eu fui funcionária do Banco Central por 12 anos. Fui professora por 8, funcionária do Banco Central por 12 e exerci a magistratura por 10 anos. Quando eu comecei a trabalhar no Banco Central, no centro do Rio de Janeiro, eu vi o mundo. Eu fui de uma cidade pequena para uma cidade grande, uma cidade de 5 mil habitantes para uma cidade de milhões. E eu fiquei deslumbrada. E logo eu passei num concurso do Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil fica no centro do Rio de Janeiro. Fica na rua Presidente Vargas, que é paralela com a avenida de comércio. De comércio no centro do Rio de Janeiro. Ruas como Buenos Aires, Rua 7 de Setembro. E eu aproveitava o meu horário de almoço para andar naquelas ruas e me deliciar com as vitrines, como todas as mulheres fazem. E aí tinha joalherias. Tinha joalherias nessa rua, Rua da Alfândega. Rua paralela com a Presidente Vargas. Meu horário de almoço, eu ia caminhar na Rua da Alfândega. E tinha uma joalheria. E eu bati os olhos num jogo de anel e brinco naquela joalheria que me encheu os olhos. Eu não tinha dinheiro para comprar. Tempos difíceis mesmo, trabalhando no Banco Central, ajudando família. Tendo que estudar, suprimento de tantas outras necessidades. Joia é algo que fica em segundo plano. Mas eu desejei tanto aquele jogo. Era um anel e um brinco diferente. Trabalhado, desenhado. E eu saía para almoçar e eu voltava naquela vitrine. E eu saía para almoçar e ele voltava naquela vitrine. Um dia a vendedora olhou para mim e falou, a senhora já veio muitas vezes. Entra aqui, vem cá, vamos ver isso aqui na mão. E mostrou, e eu botei na orelha, e botei o anel no dedo. E lógico, desejei. Mas não tinha recurso para comprar. E ela falou, então faz o seguinte, a senhora leva o brinco. Aí quando a senhora terminar de pagar o brinco, a senhora leva o anel. E eu disse a ela, mas eu não tenho dinheiro nem para o brinco. Nem para um lado do brinco eu tenho dinheiro. Aí conversa vai, conversa vem, porque estava todo dia por ali. Ela descobre que eu era funcionária do Banco Central do Brasil. Pronto, confiou. Ela falou, a senhora paga com um cheque predatado, que era naquele tempo como se fazia. A senhora paga com 12 cheques predatados. A senhora, em 12 vezes, a senhora vai conseguir pagar, leva o brinco. No final de um ano, a senhora volta e leva o anel. E eu comprei o brinco. Comprei aquele brinco lindo, maravilhoso. Paguei com 12 prestações. Quando terminou de pagar o brinco, eu não tinha condição de comprar o anel. E nem voltei mais lá, meu foco era outro. Eu estava fazendo faculdade, correndo muito, estudando, trabalhando, me preparando para tantas coisas. E eu simplesmente esqueci que não era um brinco sozinho, que era um jogo. Os anos se passaram. Os 12 anos de Banco Central se passaram. Os 11, porque o primeiro foi pagando o brinco. Os 11 anos do Banco Central se passaram. Depois eu ingressei na magistratura. 10 anos funcionando como juíza. 21 anos. Depois eu me aposentei. E eu estava em Palmas, Tocantins. Fui pregar a palavra de Deus. Num evento de mulheres. Como teve o evento de mulheres aqui ontem, em Bauru. E terminou a programação do dia. Eu fui para o hotel. E não demorou. Toca o interfone do apartamento onde eu estava. Doutora, tem uma mulher aqui na recepção. Ela queria a permissão da senhora para subir. E eu pensei, por que não? Tem uma salinha, não precisava entrar no quarto. Tinha uma salinha especial lá no andar. E eu falei, pode subir. E a mulher subiu, tirou da bolsa uma sacola. Tinha um rolo dentro daquela sacola. Ela falou, eu sou vendedora de joias. Eu falei para ela, ô querida, você me desculpe. Subiu à toa, porque eu não vou comprar nada. Ela falou, não, não, eu não vim para lhe vender. Eu estava no evento e Deus me mandou te entregar um presente. E aquela moça tira de dentro daquela sacola. O anel. Que quase 30 anos antes eu desejei. Exatamente a mesma peça. Exatamente o jogo. Exatamente a composição do anel e do brinco. E você vai dizer, mas Deus faz isso? Faz. 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 Aquele anel significou para mim, meu pai, me dizendo o seguinte, me mandando um recado. Você pode ter se esquecido do desejo do seu coração, mas eu não esqueci. Aqui está o meu presente. É assim que ele é. Eu vou te contar outra história que parece boba. Eu estava nos Estados Unidos, fui ministrar uma semana, várias igrejas, cada dia numa igreja. E eu tenho netos e eu tenho um neto que chama Pedro. E esse neto nunca me pediu nada de presente até aquela época. A neta, a irmã dele, a Gabriela sempre pediu, sempre veio com a listinha dela. Gabriela é muito, muito prática. Ela mesmo compra pela internet, manda entregá-la na casa. Lógico, compra o presente que eu vou dar. E os outros netos, mais novos, faziam lista do que precisavam ou queriam ganhar. Mas Pedro nunca fez. Pedro nunca pediu nada. Eu dizia, Pedro, eu estou indo, você não quer pedir nada? Não, vó. Qualquer coisa que você trouxer está bom. E eu levava alguma coisa que eu escolhia. Ok. Eu estou lá nesse período, cinco dias ministrando, último dia, domingo à noite, sai da igreja, tarde. Vai jantar, chega na casa, meia-noite, onde eu estava hospedada. O meu voo de volta para o Brasil no dia seguinte, 11 horas da manhã. Tem que acordar e correr para o aeroporto. Mas eu entro na internet para ver mensagem da família. E quando eu entro na internet, entro na minha página no Facebook, no meu perfil, o Pedro tinha acabado de entrar. Acontece que no Brasil, três horas de diferença. Então, três horas da manhã no Brasil. Meia-noite nos Estados Unidos. Eu entro lá e o Pedro entrou. Quando ele viu que eu estava online, ele entrou. E ele colocou assim, vó, lembrei. Lembrou do quê? Eu estou precisando muito de um bambu splash. Bambu splash. Primeira coisa que vem na cabeça é chiclete. Mas um rapaz de 24 anos não vai acordar três horas da manhã para pedir chiclete. Não é chiclete. O que é um bambu splash? E eu comecei a ficar brava. Eu falei, eu não acredito. O Pedro sabe que eu estou aqui uma semana. Anos que eu falo para ele. Pede o que você quer, o que você precisa. Ele diz, não quero nada, não preciso de nada. Me traz o que você escolher. E agora, no último minuto do segundo tempo, ele me fala que está precisando muito de um bambu splash. Não sei o que é, não sei quanto custa, não sei onde tem. Não quero saber porque eu não vou levar, não vai dar tempo de levar. E eu estou resmungando na sala, exatamente assim. Não sei o que é, não sei quanto custa, não sei onde tem para comprar, não vou levar. O casal que me hospedava, escutou. E veio para a sala. Ele já tinha ido para o quarto dormir. Pastora, a senhora está precisando de alguma coisa? Falei, não, eu estou brava. E por que a senhora está brava? Eu falei, vocês não vão acreditar. O meu neto Pedro espera o último minuto meu nos Estados Unidos para pedir algo que eu não sei onde tem, não sei quanto custa, não sei o que é. E não vou levar, e eu queria levar. Aí ele falou, o que o seu neto pediu? Eu falei, pediu um tal de um bambu splash. Aí era, um casal olhou um para a cara do outro e começou a rir. Mas riram, mas riram, mas riram que se acabaram. E eu achei estranho, eu falei, não é tão engraçado assim. Tem alguma coisa errada. Depois que ele riu muito, ele olhou para o alto e falou, Deus, eu não acredito que essa hora da madrugada, o senhor está realizando o desejo do coração dessa mulher. Aí ele levantou, foi no escritório, voltou com uma caixa na mão. Um pouquinho menor do que um tablet, abriu a caixa, era um tablet diferente. Ele falou para mim, pastora, isto aqui é um bambu splash. Vou explicar para a senhora o que é. Isso é um aparelhinho, um equipamento de tecnologia para desenho. Arquitetos, engenheiros, designers de interiores, usam muito isso. A senhora faz o desenho aqui e sai no computador. A senhora conecta no computador e termina ele no computador aqui, a senhora faz os esboços todos. E aí ele falou, quando esse produto foi lançado, há dois anos atrás, eu fiquei muito, mas muito interessado, eu fui a uma loja e tinha uma moça fazendo a demonstração. E ela desenhava com uma facilidade enorme, cada coisa linda. E o seu neto está fazendo na arquitetura? Não está? Está. Então, um bambu splash é um tremendo equipamento para ele. E eu fiquei de boca aberta, eu falei, gente, eu não podia imaginar que era isso. Ele falou, pois é, pastora, e eu vou contar algo para a senhora. Há dois anos atrás eu comprei esse negócio. E eu não desenho, eu sou fotógrafa. Fazem dois anos que esse negócio está na gaveta. Até hoje não foi usado. Toda vez que eu abria a gaveta, eu pensava, para que eu comprei isso? A Roberta, minha esposa, abria a gaveta e falava, jogou dinheiro fora. Devia ter comprado uma bolsa, um sapato para mim. E eu passei dois anos, pastora, sem saber por que eu comprei um bambu splash. Hoje eu sei. Foi para dar de presente para o neto da pastora Tânia. Está aqui o bambu splash. Pode levar para o seu neto. Eu voltei na internet. Falei, Pedro, você não acredita. Deus acabou de jogar o seu bambu splash aqui na minha frente. Você vai ganhar. Uhul! 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 Ele realiza desejos do coração. Desejos pequenos, como brinco, anel, bambu splash. Mas ele realiza desejos grandes também. Coisas espetaculares. Aquilo que você sonha, projeta. E você não tem a menor condição de realizar. E Deus vai abrindo portas. Sonho que eu tinha de ter um lugar para poder realizar um seminário intensivo de libertação e cura. Desejo de ter um lugar, de ter pessoas para me ajudarem. É impossível pregar a palavra cinco dias inteiros. Dia de manhã e à noite. E atender pessoas à tarde. Eu preciso de um grupo de pessoas que andem comigo. Mas pessoas que têm suas igrejas e seus ministérios. Eu preciso de um time de seleção? Tropa de elite. Cada um tem a sua igreja. Cada um tem o seu ministério. Mas no determinado tempo do seminário, todo mundo vai para lá e vai trabalhar junto comigo. É como uma seleção brasileira que pega um jogador de cada time. Deus fez isso. Deus fez isso. A pastora Paula mesmo é do Ministério de Bauru. Da comunidade Monte Santo. E é uma das jogadoras da seleção, tropa de elite. Que vai para um lugar chamado Monte Oreb, um acampamento. E vai me ajudar num seminário de dois em dois meses que eu faço. Deus realiza o desejo do coração. Seminário traz pessoas do Brasil inteiro. Dezenove estados brasileiros estavam lá no último seminário. Pastores e líderes da nação inteira. Seis pessoas de outros países que vêm para receber ensino de cura, libertação e atendimento. Que eu não posso dar, mas que tem uma equipe de elite que pode dar. Que Deus preparou e separou para mim. Eu falava, Deus, se eu falar a palavra e a pessoa identificar a enfermidade espiritual que ela tem. Ou emocional. E não tiver alguém para atendê-la. É como se eu tivesse um hospital de última geração e não tivesse médicos. E Deus enviou os médicos. Enviou as pessoas para atender. Os pastores, líderes, responsáveis, conselheiros para me ajudar. E com isso eu posso receber duzentas pessoas e todas elas são atendidas. Todas elas. Deus realiza coisas grandes também. Coisas grandes. Aí eu falei, gente, o tudo mais de Deus é tudo lindo. É tudo bom ponto com. Ele dá o que eu preciso e ele ainda realiza desejo do meu coração. E o Espírito falou para mim, tem mais. Tem mais. O tudo mais de Deus também é aquilo que eu não desejei, não pensei, não sonhei, não idealizei. E ele me surpreendeu e me deu. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem pensou, nem sonhou, nem desejou. Só amou o Senhor. Só amou. E ele realizou coisas que foram surpreendentes. Se você chegasse para a menina que eu fui e falasse para aquela menina que um dia, Deus me colocaria onde me coloca hoje, eu ia dizer, não é possível. Falasse para uma menina que tinha tudo para dar errado, você vai ser juíza. Falasse para uma menina que tinha raiva de Deus, porque as pessoas religiosas que se aproximaram foram os abusadores. Falasse para aquela menina, você um dia vai ser boca de Deus na terra. Eu ia olhar para aquela pessoa e dizer, você está maluco. Se você falasse para uma menina que não tinha estudado ainda, que ela chegaria a ser uma magistrada na terra. Se um anjo falasse para aquela menina, você vai estudar. Você vai vencer obstáculos. Deus vai te levar adiante. Aquela menina olharia para o anjo e diria, anjo, você está falando para a menina errada. Se um anjo falasse para aquela menina que tinha raiva de Deus. Quando você abrir a boca, Deus vai usar a sua palavra. Vai tocar nas pessoas. E sabe o que vai acontecer, Tânia? Vai chegar um dia da sua vida, que você vai lá em Bitinga e vai um monte de jeito para te escutar. Eu ia dizer, não pode, isso não existe. Eu não tenho nada para dizer. Se um anjo falasse para mim, olha, as suas ministrações, a palavra que Deus te dá. Elas vão atravessar nações. Elas vão chegar em lugares que você não imagina. Vai chegar na Finlândia, na Noruega, vai chegar no Japão. Tânia, 3 milhões e 800 mil pessoas. Quando você estiver no ano de 2018. Vão ter ouvido as suas pregações. Eu vou dizer para aquele anjo. Isso é impossível acontecer. Porque eu não tenho nada para fazer. E nada para oferecer. Pois eu quero dizer para você que não tem impossível para Deus. Ele faz aquilo que você não imagina. Ele te surpreende com aquilo que você nunca pensou em fazer. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Agora presta atenção. O tudo mais de Deus. Para ser específico e não genérico, não geral. Não é o planeta que é para todo mundo. Não é o sol que é para todo mundo. Mas é o algo mais dele. É algo especial dele. Tem algumas condições. Buscar aí primeiro, primeiro, primeiro. O reino de Deus e sua justiça. E tudo aquilo que você precisa. Vai ser acrescentado. Tudo que você precisa. Pastor, eu preciso de um marido. Eu quero casar. Está incluído? Está. Está incluído. Tudo aquilo que você precisa. Vai ser acrescentado. Eu preciso de uma esposa. Pastor, eu preciso de filhos. Eu sou estéreo. Eu não quero viver na terra sem ter. A minha descendência estabelecida. Está incluído filhos também. Nesse buscar aí primeiro o reino de Deus e sua justiça. Está. Tudo que você precisa. Está aí. Nesse pacote. Buscar aí primeiro o reino de Deus. Deus tem que ser primazia na sua vida. Ele tem que ocupar o primeiro lugar. Quando alguém ocupa o primeiro lugar. E esse alguém é Deus. Significa que qualquer outra coisa. Você pode perder. Você só não pode perder o Senhor. Qualquer outra coisa você pode ficar sem. Mas sem Ele você não pode ficar sem. Buscar aí. Isso aí. Acontece que invertemos a busca. Buscar aí primeiro o casamento. Buscar aí primeiro o trabalho. Buscar aí primeiro a vida financeira. Buscar aí primeiro qualquer coisa. Menos o reino de Deus e sua justiça. E aí você não consegue ver a plenitude do suprimento daquilo que Deus pode te dar. Porque você está buscando primeiro. Porque você está buscando primeiro aquilo que não supre você por inteiro. Ah, e o desejo do coração. Aí o desejo do coração. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Agrada o Senhor. Como é que você agrada o Senhor? Como é que você consegue agradar o Senhor? O que que faz o Senhor se agradar? É a obediência. É a obediência que pode resultar em renúncia. Não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. É interessante igreja, que parece um paradoxo que eu vou lhe dizer. Quando a Bíblia fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. As pessoas falam, ah, mas eu quero ser feliz. O meu desejo é ser feliz. E aí eu não busco primeiro a Deus, eu busco primeiro a felicidade. Então eu estou dizendo, renuncia a tua felicidade e busca o Senhor primeiro. Ah, porque quando você busca o Senhor primeiro, Ele realiza o desejo do coração. E você termina feliz. Não parece um paradoxo? Abre o mão da felicidade para buscar o Senhor. E quando eu busco o Senhor, Ele me faz feliz. Ele realiza os desejos do meu coração. Buscar é primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Agrada o Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ah, agrada o Senhor. Que você vai ser surpreendido com aquilo que você deseja. Agrade a Ele, aprenda a dizer sim, Senhor. Aprenda a dizer sim, é a tua vontade. Que é boa, perfeita e agradável. Aprenda, na hora de uma decisão, ter que escolher entre o que é Deus e a sua vontade. E o que é a tua vontade. Aprenda a abrir mão daquilo que você não quer fazer, mas faz. Quer fazer, mas não faz para agradar o Senhor. Jesus é o exemplo. Ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Oh Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não vim para fazer a minha, mas a tua vontade. Por que que Jesus não queria ir para a cruz? Por que que a vontade dele, filho, não era a vontade do Pai de entregá-lo ao mundo numa cruz? Ele não tinha medo de coroa de espinhos, ele não tinha medo de tortura. Ele não tinha medo de nada que fosse feridas. O que ele não queria era ficar separado do Pai. O salário do pecado é a morte, o meu pecado sobre ele. O separaria do Pai. Por isso o grito dele na cruz é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Agora veja bem, está escrito em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Que porque ele se humilhou. E tornou-se figura humana. E como homem foi sérvio, como sérvio foi para a cruz. E morreu no meu e seu lugar. Por causa disso. Por causa disso. O Pai o exaltou sobremaneira. Lhe deu um nome que é sobre todo nome, doante do qual todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por que ele se humilhou? Por que ele renunciou a sua vontade? Porque ele falou assim, meu Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele foi exaltado. Ele tornou-se a maior autoridade do universo. Por isso que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja bem, a renúncia à vontade dele, fez com que ele fosse exaltado e tornou-se grande e maior do que ele era. Cada vez que renunciamos à nossa vontade, Deus nos eleva. Ele nos coloca em lugares mais altos. Ele nos dá melhores posições, porque nós buscamos ao Senhor de todo nosso coração. Agora veja bem, quando a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. Aquilo que está preparado para aqueles que o amam. A Bíblia fala, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é só buscar a Deus. Não é só buscar o reino dele e a justiça dele. Não é só buscar aquilo que ele pode oferecer, mas é amar o Senhor pelo que ele é e pelo que ele já fez, ainda que não te dê nada mais. Se o Senhor não me dê mais nada. Se nenhuma bênção for acrescentada. Se eu não tiver mais nada para contar de bênção no meio da igreja, eu tenho todo dia uma bênção para contar. Eu já teria motivo para amar o Senhor. De toda a minha alma, de todo o meu coração. De todo o meu entendimento. Então, são respostas de Deus para nós. Resposta de Deus de suprir necessidades. Resposta de Deus de surpreender com o desejo do coração. Resposta de Deus de surpreender com o que você nem sonha, nem pensa e nem deseja. E de repente, ele te coloca em lugares que você nunca imaginou. Ou, esse tudo mais de Deus é tudo de bom ponto com. Então, é tudo de bom ponto com. Você crê nisso, igreja? Amém! Eu estou falando para você de um Deus verdadeiro. De um Deus real. Que é o homem da vida, respiração e tudo mais. Eu não sei o que você busca na sua vida. Não sei se você está buscando o suprimento de necessidade. Não sei se você está vivendo de campanha em campanha. Procurando de oração em oração, de joelho em joelho. O suprimento de alguma coisa. Pastor, eu estou orando há anos por uma casa melhor. Pastor, eu estou orando há anos por um emprego melhor. Pastor, eu estou orando há anos para alguma coisa que eu não consigo conquistar. A palavra de Deus diz, busque primeiro o reino dele. E como que eu faço isso, pastora? Coloca em segundo plano todo o resto. Faz uma oração e fala, Deus, eu tiro da ponta da lista esses pedidos todos. E eu coloco na ponta da lista a tua presença na minha vida. Eu vou refazer a minha lista. Eu vou refazer a minha lista. O primeiro tópico da minha lista vai ser o Senhor e a sua justiça na minha vida. Hoje, eu vou começar a orar por isso. Pedindo que o Senhor venha. Pedindo que o Senhor venha. Pedindo que o Senhor venha. Porque quando o Senhor vier, aquilo que eu preciso virá. Virá. Mude o foco da oração. Mude o foco da oração. Pare de pedir coisas que Ele pode te dar. E peça a presença dEle na sua vida. Porque quando Ele chega, o pacote vem junto. Vem junto. Vem junto. E os desejos do coração, quais são? Ah, pastora, eu estou orando há anos por casamento. Pastora, eu já estava até desistindo. Achando que eu estou encalhada. Encalhada. Encalhada não é uma mulher solteira esperando casamento. Encalhada é uma mulher mal casada. O navio está preso, está encalhado. A mulher solteira é um navio que está navegando e vai encontrar um porto seguro. Tem tantas histórias de mulheres que num dia como hoje receberam a oração e no fim do ano estavam se casando. Mulheres que já nem acreditavam mais. Eu tenho 51 anos, pastora. Vai aparecer alguém para casar comigo? Vai, se você acreditar. Que Deus realiza o desejo do coração, vai aparecer. Casou? Está casada? Um dia eu cheguei no meu gabinete. Tinha uma menina que era baterista da igreja. Ela estava sentadinha na recepção e olhei para aquela menina e pensei, essa menina precisa casar. Essa menina não teve pai que cuidou dela. Foi criada pela mãe, uma dificuldade muito grande. O tempo está passando, estava com 27 anos, ela precisa casar. Vai ter filhos, vai ter família. E eu falei, Bela Gleice, corre lá no meu gabinete e pega a minha agenda. Por não, pastora, por não. Foi lá e veio com a minha agenda. Está aqui, pastora, a sua agenda. Eu falei, escolhe uma data. Era janeiro. Eu falei, daqui a um ano, entre janeiro e abril, ou janeiro e maio, escolhe uma data. Pô, não, pastora, a senhora vai fazer o quê? Que evento que a senhora vai fazer? Eu falei, o seu casamento. Ela olhou para mim e ela falou, pastora, a senhora está brincando comigo. Eu falei, estou não. Escolhe uma data para o seu casamento daqui a um ano. Porque nós vamos orar para isso acontecer. Pastora, não tem nem namorado. Isso não é problema meu. O problema meu é a agenda. Porque eu quero estar aqui para celebrar o seu casamento. Depois de muito relutar, ela marcou lá na agenda. Eu falei, sabe por que que vai acontecer? Porque você é uma menina que agrada o Senhor. E nós estamos profetizando o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida. A palavra de Deus desagrada o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o desejo do teu coração é casar no dia 21 de abril do ano que vem. E Deus vai realizar, porque Deus é Deus. No dia 21 de abril do outro ano, ela estava casando. Além de bater isso, ela dirigia a van da igreja. E ela trazia pessoas que vinham para a igreja. E tinha um rapaz solteiro naquela van. E van vai, e van vem, e van vai, e van vem. E lá estão eles casadinhos, tem filhos. Deus realiza o desejo do coração de quem agrada-se deles, sim. Qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo do teu coração? No meio dos nossos conselheiros, tem pastores muito simples, que nunca puderam sair do país. Alguns podem, alguns viajam, alguns tem recursos financeiros. Outros não tem, são pastores que lutam com dificuldade. Igrejas que não podem dar um bom salário. E aí o desejo do coração de alguns pastores é ir comigo para a Europa. O SILC, o Seminário Intensivo de Libertação e Cura, está indo para a Europa. Nós vamos realizar um SILC na Europa, em Portugal. E aí tem uma jovem pastora do nosso meio, que é até discípula da pastora Paula. que queria ir, mas não tem recurso. Aí ela atende uma pessoa, ela faz o aconselhamento de uma pessoa. E essa pessoa fala, eu vou pagar a sua passagem para você e para o SILC em Portugal. Deus realiza o desejo do coração. Você não precisa ir para a Europa, você deseja ir para a Europa. Deus levanta uma pessoa e fala, eu vou pagar a tua passagem. Outro pastor lá, mesma situação, vamos ministrar nos Estados Unidos, vou ficar uns dias lá, tenho ainda algumas agendas fora do país. E aí um dia ele está atendendo uma pessoa que veio dos Estados Unidos para um seminário meu. E ele atende aquele moço, depois do atendimento o moço fala, eu vou lhe dar de presente uma passagem para os Estados Unidos. Falei, pastor Paulo, corre para fazer o passaporte, corre para pegar o visto. Porque eu estou indo e vou levar o senhor comigo. E ele está indo comigo. Deus realiza o desejo do coração. Tem desejo no coração? Quem tem desejo no coração aqui? Deus vai realizar. Basta que você diga não para aquilo que desagrada o coração de Deus. E diga sim para aquilo que agrada o coração de Deus. Eu vou convidar você a ficar em pé. Não ainda, não ainda, não ainda. Ficar em pé aqueles que têm necessidades para serem supridas. Que estão orando por coisas que ainda não alcançaram. Têm necessidades a serem supridas e querem, nesta noite, renunciar a esses pedidos. E pedir o senhor e a sua justiça para vir o suprimento da necessidade. Senhor, eu tenho pedido há anos tal coisa. Pois hoje eu vou falar, não quero pedir mais isso, quero pedir o senhor e a sua justiça. Porque eu sei que o senhor vai acrescentar o que eu preciso. Quem pode ficar em pé para fazer essa oração? Amém. 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 Pode ficar em pé também agora, quem tem desejo no coração. Pastor, eu posso pedir que venha o reino de Deus e a justiça? E posso também falar do desejo do meu coração para o meu pai, nesta noite? Eu quero agradar o meu pai e eu quero contar para ele qual é o desejo do meu coração. Então, você não precisa nem contar, ele sabe qual é. Você precisa apenas fazer uma oração e dizer, eu quero te agradar daqui para frente, meu pai. Eu quero agradar o senhor, eu quero fazer aquilo que agrada o senhor, eu quero fazer aquilo que vai te dar alegria de me ver como um filho obediente. Eu quero agradar o senhor em tudo. Eu vou orar. Pai, eis aqui os teus filhos e as tuas...